Toma todos, todos, pega, toma, pica na xereca Toma, 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 pica no cu Toma, 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 toma Toma, toma, pica no cu Toma, toma, pica no cu Toma, pica no cu Tomido na xereca Esfrega, 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 esvrega Pute tudo de saidereco Toma todo mundo, toma tudo a §roto Todo interesse ou cada um, 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 um Toma, toma sí, porra no centro Padre corde estado Toma, toma sí, porra no centro O cerco, toma todo mundo, toma tudo a §roto A gente consegue tocar no fundo pra citar Toma, toma, foda, porra, a mulher vai ser de dor Toma, toma, foda, porra, a mulher vai ser de dor Toma todos, todos, venga, toma, pica na xereça Toma, 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 toma Música Música Obrigado, brin тот e� dec erstou união, um bom poema Compa! Esfrega Estúpido na Satanê Frega Estúpido na Satanê Amém. Amém. toma todo o lugar, toma Hamxa toma,פou a passar toma,tobo a всех toma,tobo,porra espera esfrega esfrega prender Esfrega, 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 esfrega Esfrega, 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 esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Toma todo mundo, toma tudo a tua vida Hoje em frente, não acabou, vou te atacar Toma todo mundo, toma tudo a sua vida Toma todo mundo, toma tudo a tua 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 vida Toma Amor Toma, toma zero, esforra a minha guerra Come foda, toma zero Esfrega, 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 esfrega sulfilo nas adereira Esprega, esfrega, insprega, esfrega валarengodo capaceiro Toma todo mundo Toma o culo até o inferno Metacń só o amor stadium Toma todo mundo Toma todo mundo Toma o culo até o inferno Me pegue e toma, com um conto pra me dar Toma, toma, suja, porra, me ché, é o meu Toma, toma, suja, porra, me ché, é o meu Toma, toma, estrago, estrega, toma, fica na xereca Toma, 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 toma Gói 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 Toma tua panela Coz em trem, só que a mão não useful Sacchar Toma, Toma fuma najporra misziękuję Ai já vi meu Toma, Toma fuma najporra misziękuję Ufa Esprega, 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 Esprega Esprega, 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 Esprega Orel do nosso Adereco Esprega, 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 Esprega Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Você fica ainda nimando o saco de fuck? Toma, toma, foda, morra no cego Resfrega, esfrega, 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 esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Empan, esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfregahte Que o filho nascentere Toma, toma foda, toma foda A CIDADE NO BRASIL 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 Porra do céu Esprega Esprega Esprega, esfrega, 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 esfrega o medo do que o do nasça tereka Esprega, esfrega, 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 esfrega o medo do que o do nasça tereka Toma todo o mundo, toma tua mulher, quando sei, eu não amo, vou lutar, o cara Amado, amado, amado Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Toma porra pra mim Eu nem sei que sonho Pra não voltar pra casa Toma, toma, traga Porra, a missão é Certo, choro Toma, toma, traga Porra, a missão é Certo, choro Toma, tom, despedida Toma, puta Toma, puta Toma, puta Toma, puta Toma, puta Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Toma todos, todos, venga Toma puta na xereca Toma, 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 toma Toma puta no cula Toma, toma, toma Toma puta no cule Hoje o meu gay Não cabo o sol, saco, saco Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Esfrega, 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 esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Tupindo na xereca Esfrega, 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 esfrega É que espera que esteve o pé do que o lúdico se acerque Toma todo o mundo, toma tudo o que te faz Hoje em um neve, tu não está no ponto da cruzada Toma tudo o que te faz, porra no ché Tomei o que te faz, porra no ché Tomei o que te faz, porra no ché Toma todo o mundo, toma tudo o que te faz Hoje em um neve, tu não está no ponto da cruzada Toma, toma, toma joga Toma, meu pé, sai tenteo Toma, toma joga Toma, meu pé, sai tenteo Toma, Esfrega 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 Verso nero Norte No drill Esfrega Norte Norte No razão Folgão No razão Toma todos os tempos, a doma fica na xeraça Toma, 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 fica no cura Toma, 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 fica no cura Toma Toma Toma, porra no cuero Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 Esprega, 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 esprega O piro na satélite